Rapaziada, gabinete game é muito top, que já vem com 3 fãs, custo-benefício interessantíssimo, muito barato. Tô falando do gabinete Pichal Apos. Quer saber como é que esse gabinete vem? Tem um review completo pra saber se ele vale mesmo a pena pra você? Se liga então nesse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 pra ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. Minha missão, você sabe, né? Te ajudar a comprar produtinhos baratos pra montar o seu PC Gamer sempre, cara. E hoje eu vou trazer um review, um unboxing, um review de um gabinete muito legal. Um gabinete gamer que já vem com três fãs e custa um preço muito legal. Mas antes, se esse vídeo for útil pra você, não se esqueça, rapaziada. Deixa aquele like aqui, cara. Deixa o like e se inscreva no canal que é muito importante. Pra eu continuar comprando gabinete e trazendo review pra você, pra você saber se vale ou não a pena pra você. Tá certo? Então, deixa esse like e se inscreva aqui no canal. E por favor, no final, deixa a sua opinião aqui também, que é muito importante. Vamos lá, galera. Eu tô falando desse gabinete aqui, tá? Um gabinete Pichal Apos, que você encontra ele na versão branca e na versão preta, tá? Hoje, no momento que eu tô gravando o vídeo, não quer dizer que é o mesmo preço que vai estar aí pra você assistindo. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, e ele fica geralmente nessa faixa de preço, ele custa nessa faixa de 200, 250, 200 e pouquinhos reais. Só que hoje tá rolando uma promoção na Amazon, que ele tá saindo de 209 reais a versão branca. A versão preta tá saindo a 220 reais. E tem uma outra versão aqui, né? Uma outra versão black aqui, do mesmo estilo aqui. Que vem com três fãs também, porém não é RGB, que é a versão que eu trouxe aqui pra vocês. Tá custando 199 reais, é o melhor preço que você vai achar nesse gabinete. Eu trouxe exatamente esse aqui pra vocês, tá? Ele vem com três fãs, porém, sem um RGB. Isso vocês vão ver mais pra frente. Porém, você tem essa opção de pegar com as fãs RGB. Sai um pouquinho mais caro, se você gosta de um RGBzinho. E tem também a versão branca aí, num valorzinho muito legal também. Você encontra ele aqui também, ó, no Mercado Livre, tá? Tô mostrando aqui também pra vocês. 244 reais. No Mercado Livre, tem uma certa diferença que pode valer mais a pena pra você. Tô fazendo questão de mostrar outras lojas. Porque, por exemplo, aqui, ó, na Amazon, ele tá saindo a 209, mas tem um fretezinho. Já no Mercado Livre, 244, mas tem o frete grátis. Dependendo de onde você mora, pode valer mais a pena pegar o frete grátis, certo? Além disso, sempre tem uns cuponzinhos de desconto funcionando no Mercado Livre, tá? Sempre tá rolando. Então, nesse exato momento, a gente ganha aqui, ó, 15 reais de desconto. Então, ficaria aqui cerca de 230 reais, aproximadamente, com três fãs também. Exatamente essa mesma versão que eu vou trazer aqui pra vocês. E pra você ficar ligado, saber sempre quando vai ter cupom de desconto no Mercado Livre e tudo mais, rapaziada, te convido, claro, te convido a participar aqui mesmo dos nossos grupos de ofertas, tá? Porque no nosso grupo de ofertas é onde eu vou mostrar pra vocês, atualizando sempre pra vocês aqui, ofertas de gabinetes, monitores, né, placas-mães, enfim, tudo. Lá nos nossos grupos de ofertas. Compartilhar sempre atualizando os cupons pra vocês. Mas, claro, você pode sempre estar aqui buscando no nosso site os cuponzinhos de desconto que estiverem ativos no momento que eu vou estar sempre atualizando aqui pra vocês. Bom, agora que você já sabe o preço aí do gabinete, viu que ele custa barato mesmo? Custa barato é uma coisa, a gente quer saber se vale realmente a pena, né? Então, vamos fazer aquele unboxing e fazer aquele review, mostrar tudo como é que é o gabinete aí pra vocês. Vem aqui comigo. Só antes, não se esqueça, velho, ó, like. Likezão, ajuda muito aqui o canal, eu conto muito com você. Bom, rapaziada, nessa caixa aqui, então, a gente tem o gabinete Pichal Apos Black, hein? Que eu vou fazer logo o unboxing de uma vez pra vocês, só mostrando mesmo aqui o tamanho da caixa, tá? Uma caixa bacana, um gabinete padrão Midi Tower, tá bom? Tá, vamos fazer o unboxing de uma vez aqui, hein? Esse tem perda de tempo, rapaziada. Vamos ver como é que vem aqui, a caixa é simples, a caixa é básica. Fazer o unboxing de um na mesa aqui. Deixa eu ver aqui a melhor forma de abrir isso aqui, né? Sem danificar. Beleza, tirando a caixa. Veja, as proteções aqui, ó, vem com proteção. Sopor de um lado, sopor de outro. E esse plásticozinho aqui também, pra não arranhar, né, obviamente. Então, voalá, rapaziada. Aqui está o nosso Pichal Apos Black. Vamos virar ele aqui, pra vocês verem melhor aqui. Olha aí, ó, bonitão, hein? Achei interessante, achei bonito. É um gabinete pequeno, tá? Ele sim, é um padrão Midi Tower, não é muito grande. Em relação aqui, ó, a profundidade, tá, ó. Dois palmos, dois palmos, ó. Aliás, menos de dois palmos, tá? Então, o gabinete Midi Tower é bem menorzinho, tá? Pra quem curte mais esse estilo menorzinho. O padrão desses gabinetes mais custo-benefício é desse tamanhozinho aqui mesmo. Ele vem aqui de cima, ó. Já podemos ver que temos filtrinho de poeira, ó. A parte de cima com imã, né? Pra não ficar soltando. Aqui eu vejo que dá pra colocar fãs aqui em cima também. Provavelmente duas de 120 no máximo. Então, water cooler no máximo de 240 milímetros. Olhando aqui a parte da frente, ó. Aquela telinha mais em mesh, né? Com essa... Ah, com essa colmeia aqui, nesses hexagonais aqui. Eu achei bem bonito, bem interessante. Lateral em vidro. Já vou até abrir aqui e tirar. Pra gente poder ver mais por dentro esse gabinete. Tem que tomar cuidado, né, galerinha? Porque é vidro, né? É um vidro temperado. Nossa, esse aqui tá duro. Apertaram com chave, hein? Bem, rapaziada, então aqui está o nosso gabinete por dentro, tá? Ele vem com três fãs, ó. Uma, duas, três. Essas fãs aqui não me parecem ser RGB. São RGB? Não sei, não tá dando pra ver. Parece ser pretas. Ou melhor é que ligar. Aqui escrito Apos aqui, né? Onde vai ficar a fonte. Pra vocês terem noção aqui um pouco do espaço dele por dentro. É, não. Não, é muito grande, ó. Mas cabe aqui placas-mães ATX aqui, ó. Vai ficar bem apertadinho, mas cabe placas-mães ATX aqui, né? Tem algumas barrinhas aqui pras placas de vídeo. Aqui na parte de cima a gente tem o botão liga-desliga. Botãozinho aqui de reset. Achei esse botãozinho de reset meio. Chatinho, tá? Se você tiver uma mão muito gorda aqui, vai ser difícil apertar. Aqui o botãozinho de pau é normal. USB 3.0. Dois USBs comuns 2.0. Aqui também tem um rabichinho de fone de ouvido e de microfone, tá? Basicão, padrão de qualquer painel frontal. Qualquer gabinete aí desses custo-benefício. Olhando aqui agora na parte de trás aqui do gabinete, né? Tem uns rabichinhos aqui, como a gente viu. Vem aqui, ó. Os parafusinhos que a gente precisa. Olha, vem até um speaker. Geralmente não é muito comum de se ver, mas vem um speakerzinho pra você colocar aí na sua placa-mãe. Caso ela tenha entrada pra speaker. Os parafusinhos. Aqui está a partezinha de colocar as baias. Deixa eu dar uma alimentada na luz aqui. Veja bem. Aqui é a baia pra SSD e HD, né? Essa baiazinha aqui. Ela sai também. Tem um parafusinho aqui que você pode desparafusar por baixo pra sair. E, cara, no mais, é bem isso mesmo, né? Não tem muito mais o que falar aqui. Aqui vem os rabichinhos pra gente ligar as três fãs ali do gabinete. Pra você colocar aí na controladora IDE. Bem, rapaziada, eu tirei aqui a parte do painel frontal aqui pra gente dar uma olhadinha, ó. Como vocês podem ver, vem aqui um mechizinho, né? Um filtrozinho aqui de poeira. Ele não sai, tá? Então você vai ter que limpar se precisar por aqui mesmo. Tirando o painel frontal pra limpar. E aqui as três fãs, tá? São fãs padãozinhas só pra resfriar mesmo. Não são RGB. Mas você pode ficar à vontade pra trocar, né? E colocar fãs RGB aqui nesse gabinete também, ó. Então é assim que ele fica com as três fãzinhas, né? O bom é que dá uma boa refrigeração, mas não é RGB. Apesar de vir com três fãs, né? É barato, né, cara? Pelo preço que ele custa e já vir com três fãs mesmo, não sendo RGB, já é um ótimo custo-benefício, né? Você já vai ter um gabinete bem mais respirado. Até porque um gabinete desses aqui, que é a Midi Tower, mais compactozinho, vamos dizer assim, né? Eles tendem a esquentar um pouquinho mais também. Então, tendo aqui as nossas fãs aqui, ajuda na refrigeração do gabinete, né? Que não é de todo ruim, não. Enfim, mas não tem muito mais detalhes, né? Gabinete dos custo-benefício não tem tantos detalhes assim pra gente mostrar. O que o resto é que agora, cara, é montar um PCzinho aqui. Vou montar um PCzinho com esse gabinete e mostrar o resultado pra vocês aí também como é que ele fica aí. Só mostrando também pra vocês aqui o detalhe aqui na parte de baixo, né? Tem também um filtrinho de poeira aqui pra fã da Fante. Tem aqui os pezinhos, são quatro pezinhos. Tem um borrachadinho aqui pra não deixar escorregar, né? Borrachinhas em todos os quatro pés. E, cara, só as furações padrões aqui de onde fica a baiazinha aqui de HD e SSD. Pra vocês aqui, como eu falei com vocês, ó. Pode tirar aqui os quatro parafusos pra poder retirar ela, colocar de novo, enfim. Fazer como você bem entender aí. Então tá aí, rapaziada, o nosso gabinete Pichauapos, tá? Montei ele aqui numa configuração que eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas é um PC Game barato que vai sair já já aqui no canal pra vocês, tá, cara? Então, fiquem ligados. Já se inscrevam no canal pra não perder a montagem de um PC Game super barato. Só liguei aqui ele mesmo pra vocês pra mostrar como é que ele fica aí todo montadinho. E também te convidando a inscrever pra não perder o vídeo da montagem do PC Gamer que a gente montou com o gabinete Pichauapos. Agora, galerinha, eu vou pegar esse gabinete e eu vou montar um PC Gamer barato com ele. É um gabinete barato. Eu quero montar um PC Gamer barato com esse gabinete e outras peças que eu tô trazendo ao longo dessa semana aqui no canal. Então eu quero que você já fique ligado pra você ver amanhã qual vai ser a próxima peça. E depois a gente vai juntar todas essas peças que eu tô já trazendo ao longo dessa semana. E a gente vai montar um super PC Game aí com esse gabinete, tá certo? Então se inscreva pra não perder. Deixa aqui pra mim a sua opinião o que você achou desse gabinete. Pra você ele vale a pena? Comenta aqui pra mim, cara. É importante o seu comentário aqui. O seu feedback é importantíssimo nesse canal, tá certo? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Fui!